Galera, vou tá mostrando pra vocês um desembuchador que eu uso Pra tá desembuchando esse peixe aqui, ó Aqui, ó Vou desembuchar ele, ó Tá embuchado O desembuchador que eu uso é esse aqui, ó Vende na Casa Marley Ó a facilidade e a rapidez que isso sai Viu? Automaticamente é rápido, ó Desembuchador que eu uso vende na Casa Marley, ó Comprei E desembuchei Aí o tamanho desse Orioco, ó Cê tá doido Cê tá doido? Cê tá doido?